Olá gente, eu sou Maíra, bem-vinda ao meu canal e eu quero falar pra vocês como eu regulei a minha chinesinha. Eu comprei essa máquina e ela veio com ponto desregulado, eu tive que trocar a agulha, tive que trocar também a navalha dela e veio totalmente desregulado e eu ainda tive que mexer aqui, olha só, vou explicar pra vocês aqui porque eu achei que tava empenado. Aqui, deixa eu, que eu tô gravando, filmando, gravando, olha só, tava empenado. Então ela passava e não costurava, passava, as linhas se enroscavam, umas apertadas, outras folgadas. Aí eu vi a dica, pesquisei muitos vídeos e a única que na verdade me ajudou foi do canal do YouTube da Woman Fashion por Beatriz. Ela explicou o seguinte, que tinha somente que esse ponto tinha que ficar apertado, né, não muito, a ponto da linha quebrar, que é a linha que costura e esse daqui, que é do fio, de um dos fios de overlock, tem que tá frouxo, folgado, né, e esse outro também, que tem que tá frouxo e folgado. E claro, tem que tá com as linhas todas passadinhas, que o segredo é isso. Então é isso, eu fiz somente isso e logo, logo ela já começou a fazer aquele ponto bonitinho, perfeito, que todo mundo que tem overlock sonha que faça. E no caso, eu já vi depoimento de muitas pessoas que desfizeram de seus overlock porque não conseguiram arrumar o ponto, regular o ponto dela. Então não tem segredo, é isso aí, gente, beijinho pra vocês, tchau, até o próximo vídeo.